Oi meninas, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Meninas, vim trazer uma dica aqui de milhões pra vocês sobre os sapatinhos de crochê. Eu tô recebendo várias mensagens de meninas perguntando às vezes se eu tenho modelinho gravado, se eu tenho tal modelinho já gravado no canal. Às vezes eu tenho aquele modelinho gravado, porém aquele modelinho tem às vezes uma pequena adaptações. Eu entendo que tem artesãs que conseguem fazer essas modificações, essas adaptações pra um modelo virar outro modelinho, apenas com alguns pequenos detalhes. E eu entendo que tem outras que tem mais dificuldade em relação a isso, de tá montando essas mudançazinhas. Então eu e a Alinha Nascimento vim aqui trazer uma diquinha pra vocês, que eu olhando é o que eu faria para fazer essas adaptações, essa mudança e transformar um modelo em outro modelo diferente, com esses pequenos detalhes, certo? Essa dica eu vou dar pra quem tem Instagram e pra quem não tem Instagram também, porque tem muitas meninas que não tem Instagram. Por isso que eu falo, o meu canal no YouTube tem milhões de modelos de sapatinho. Milhões de modelos de sapatinho, ah, é exagero? Pode ser exagero, porque às vezes com um modelo você consegue transformar ele, esse modelo até em duas, três, quatro versões diferentes. Questão em cores, questão em detalhes, questão em enfeite, questão de tudo isso, certo? Então, eu também sou uma pessoa que não consigo, isso aí sempre foi de criança. Eu sou muito boa em memorizar pessoas por rosto, por momentos, por fotos, do que por nomes. Então no meu canal tem vários modelinhos e eu confesso que às vezes eu não sei o nome de todos. Então essa dica vai ajudar vocês também, porque muitas vezes as pessoas mandam pra mim, ah, você tem esse modelinho? Eu olho pra ele e falo, tenho, aí a pessoa fala, como é o nome dele? Eu no momento não lembro, eu não vou lembrar, porque tem vários, mas assim, eu sei que tem. Então eu vou te ajudar também a você localizar esses modelinhos. Para aquelas pessoas que não tem Instagram, você tem a plataforma que é o YouTube, certo? Que é onde você está me assistindo. Então o que você pode fazer? Você vai procurar aqui o meu canal, né? Você já é inscrito aqui, no caso, eu tô no celular do Cauê Lucas, não sei nem se ele é inscrito no meu canal. Mas também não tem por que ele tá inscrito. Aí eu vou colocar aqui, aprendendo, crochê, vou caçar o meu perfil aqui. E aí eu vou entrar aqui no meu perfil do canal, certo? O meu perfil do canal já é um perfil aqui, é um canal muito bem organizado pra ajudar justamente vocês, todas as minhas seguidoras. Aqui é o início, aqui são os vídeos. Se você for ficar caçando vídeo um por um, por um, por um, você vai acabar enjoando. Aqui tem os shorts, né? Os vídeos ao vivo. Tem a playlist, que é onde eu vou falar pra vocês que é o lugar mais fácil pra vocês encontrar os modelos. Eu quero um modelo de menina, né? Então eu vou procurar aqui a playlist, que tem uma playlist aqui escrito meninas. Ó, tem 181 modelos. Eu vou apertar essa playlist, certo? E vou começar aqui a procurar um modelo que eu quero. Hum, ah, e o modelo que eu queria é esse aqui, ó, a sandalinha Suyane. Bacana. Ah, o modelinho que eu quero é esse aqui, Duda. Ah, esse Manu, ah, sandalinha Tia Lu, tênis, tarará. E aí você vai achar aqui os modelos. Isso serve pra você procurar tanto os modelos pra meninas, quanto também os modelos pra meninos. E também tem aqueles modelinhos que eu acho que dá pra fazer sendo unissex. Não pela cor, mas pelo modelo. Aí você pode mudar pela corzinha amarelinha, corzinha branquinha, certo? Aí você vai mudando essas cores, né? Então vamos lá, voltando aqui no sapatinho de menina. Tem muitas meninas que antes, quando eu comecei a gravar, a maioria dos sapatinhos era com o calcanhar fechado. Tipo o modelo Suyane, né? Tipo o modelo, aqui ó, Cristina, que é um modelinho bem antigo. Sandalinha Tânia, também que tá aqui no meu canal. A sandalinha Samira, todos esses sapatinhos, antes eu gravava eles com o calcanharzinho todo fechado. Agora o momento parece que tá sendo com os calcanharzinhos abertos, né? Com aqueles calcanharzinhos abertos. Mas Yara, no seu canal tem esses modelinhos? Tem esses modelinhos que eu já gravei, que é com o calcanharzinho mais aberto. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar, até porque aqui nas fotos, os modelos estão bem nítidos, bem visíveis. As fotos eu sempre tirei pra tá mostrando cada detalhe, assim, do sapatinho em especial. Ó, essa alpargata Priscila já é com o calcanharzinho um pouco aberto, certo? Essa aqui já é um calcanhar um pouco mais, é, meio triângulo. Esse aqui é o calcanhar aberto, tá vendo? Esse também é com o calcanhar aberto. E é um tipo de jeito que eu vou fazer, é um jeito que eu ensino de fazer o calcanhar. Esse aqui também é aquele calcanhar mais arredondado, certo? Esse aqui também é um outro tipo de modelo com o calcanharzinho aberto. Esse também, né? Mas eu vou dar dicas aqui pra vocês, é, pra fazer adaptação que eu acho que é um calcanhar bem bonitinho e bem fácil de se fazer. Que foi um dos modelinhos que eu gravei mais recentemente. Então, ele vai tá por aqui, em algum lugar que são muitos modelos. Isso aqui é bom que você vai olhando, vai memorizando. Ó, esse aqui é um dos modelos também que eu fiz com o calcanhar fechado. Porém, você pode fazer essa frente e adaptar o calcanhar aberto. Que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Essa sandalinha Rafaela, eu, ultimamente, tô usando bastante esse calcanharzinho dela aqui, tá? Porque eu gostei desse calcanhar, amei, no pezinho do bebê. E é bem facinho de se fazer, né? Tanto é que aqui na sandalinha Rafaela, eu ensino vocês estarem fazendo ela com o calcanhar de prender de botão. Porque tem muitas meninas que não tem a fivelinha, mas tem os botões, né? Aí tem essa sandalinha Rafaela. Ó, essa, uma cliente, a cliente não, perdão. A seguidora me perguntou se eu tinha um modelo que seria esse modelo aqui, ó, Simone. Porém, aqui no meu canal, eu ensinei esse modelinho Simone com o calcanhar fechado. E a foto que ela me mandou, o calcanharzinho era aberto. Então, eu dei a dica pra ela fazer o seguinte. Pegar, fazer aqui, ó, a frente. Inclusive, eu tô até aqui, ó, o outro Rafaela que eu ensinei a fazer com fivelinha, né? Dei dicas aqui, ó. Aqui, eu acho que é onde eu fiz a sandalinha Rafaela com fivelinha. E fiz a frente aqui diferente também. Então, ó, pra você ver, aqui já foi uma adaptação e aqui você consegue adaptar a sandalinha Simone à frente e adaptar o calcanhar de outro modelo, onde vai virar outro modelinho, certo? Isso, você pode fazer essas adaptações, né? Pra você tá mudando o modelinho. Aqui também já é outro tipo de modelinho de calcanhar aberto, tá vendo, ó? Aqui também já é. Aqui também é uma, aqui, ó, se você for prestar atenção, essa sandalinha Lívia, ela tá aparecendo com a frente da sandalinha Samira. Aquela branquinha com a florzinha em cima. Porém, a frente parece e já a parte de detalhes não é fechada. É calcanharzinho também. Aqui já tem essa outra pargata também, que a frente dela é de alpagarta e atrás já é aberto. Eu tenho um vídeo no canal aqui também, que alpagarta, a frente é assim e o calcanhar é fechado. Então, isso vai fazer, vai depender de cada uma de vocês fazer essa modificação, essa adaptação, né? Também teve uma outra sandalinha que me perguntaram se eu tinha ela gravada no canal. Eu já devo ter passado ela por aqui, mas eu vou voltando com calma pra me mostrar especificamente pra vocês. Qual era a sandalinha que me perguntaram se eu tinha vídeo dela aqui no canal, certo? É, vamos, 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 tá por aqui. É muito modelinho, é várias sandalinhas. Ainda mais agora que tá vindo o verão, tá vindo o calor. Então, tem opções pra vocês estarem montando. Aqui, ó, é sandalinha maia. A frente dessa sandalinha maia, ela tem dois lacinhos, né? Perdão. É, dois... Ai, perdão, tá? Se não espirrar, não, é só eu. A frente dessa sandalinha maia, ela tem dois lacinhos. Porém, você pode colocar outro tipo de enfeite, como uma florzinha, um laço, né? E o calcanharzinho dessa sandalinha maia é fechado. É um calcanhar fechado. Mas eu quero ela com o calcanhar aberto, Yara. Tem como fazer? Tem como fazer. É só você adaptar o calcanhar da sandalinha Rafaela, de outra sandalinha que você gostou, que você já fez. Às vezes não precisa ser nem do meu canal, mas você sabe fazer um calcanharzinho aberto. Você só vai adaptar essa frente aqui. E colocar uma flor, um laço, já vai ser outro modelo. Entendeu, meninas? Então, aqui, ó. Essa dica que eu dei aqui pra vocês é em relação ao meu canal, né? É em relação aqui no meu canal. E os modelos de menina, Yara? Que dica que você dá? Ah, aqui os modelos de meninos, eles são mais tradicionalzinho, né? O que você pode estar mudando, às vezes, é uma cor, é um cadastro, um detalhe, um enfeite, né? É o que você pode estar mudando aqui. É igual esse sapatinho mocassi, é a coisa mais graciosa, mais linda. Você pode estar tirando esse botão, colocando uma âncorazinha, né? Ou uma fivelinha. Você pode... Aqui eu já vi a pessoa colocar uma fivelinha aqui, ficou a coisa mais graciosa. Então, você pode estar modificando detalhes, cores, combinações de cores, tá? Yara, tá certo. Essa dica foi bacana. Qual era a outra dica? Era no Instagram, né? Pra quem tem o Instagram, vocês sabem que eu tenho três Instagram. O meu pessoal, o meu profissional e o Instagram do canal. Então, eu vou procurar aqui o meu profissional. Crochete Baby. Crochete Baby. Creio que a maioria das meninas já segue esse perfil, né? Que é o meu perfil de trabalho. Que é o meu perfil onde eu vendo os meus sapatinhos. Então, aqui também, eu quando comecei a gravar os vídeos no YouTube, eu comecei a dar nome nos sapatinhos. E toda vez que eu postava uma foto aqui no meu perfil, eu colocava o nome dos sapatinhos, certo? É claro que aqui no meu perfil do Instagram, as fotos estão mais nítidas, mais visíveis, mais detalhadas, mostrando com mais detalhes. Exemplo. Esse aqui, ó, é uma sandalinha Rafaela. Eu coloquei aqui, ó, sandalinha Rafaela. Então, você vai saber que esse modelo aqui é a sandalinha Rafaela. Aqui está no pezinho do bebê. Tá vendo, ó? Por isso que eu falei que eu gostei desse calcanharzinho aqui. Aqui está a foto do sapatinho de bebê no pezinho. Aqui já tem outras fotos do pezinho em outros ângulos, da sandalinha Rafaela. Então, o calcanharzinho é aberto. Tá vendo? Já não é um calcanharzinho fechado. Opa, apertei errado. E aí, aqui, ó, esse aqui já é outro tipo de calcanharzinho. Tá vendo, ó? Aquele mais arredondadinho. Esse aqui, qual é o sapatinho esse aqui? Olha lá, ó, sandalinha Andréa. Tá vendo? Aí, eu quero colocar... Eu quero fazer essa frente da sandalinha Andréa com o calcanhar do sapatinho Rafaela. Eu vou fazer essa adaptação. Não quero fazer aquele calcanhar. Eu quero fazer esse aqui com aquela frente. Faz a adaptação e você vai ver se vai dar certo essa combinação. Entendeu? Então, aqui no meu perfil de trabalho, tem todas as fotos dos modelos que eu gravo lá pro canal pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? É aquela alpa garter. Então, você já consegue ver visivelmente o calcanharzinho que é lá do sapatinho Rafaela. Tá vendo, ó? Você já consegue ver melhor o calcanharzinho do sapatinho. E pra você tá fazendo esse tipo de adaptações nesses modelos, tá? Ó, esse modelinho aqui, eu não tenho ele no meu canal, mas ele é lá do canal da Luarte Sapatinho. Tanto é que tá aqui, ó, sandalinha de crochê. Porque eu não lembro o nome que tá lá no canal dela. Tá certo? Ó, aí tem vídeos que você pode abrir pra você ver melhor detalhes do sapatinho. pra você tá fazendo essa adaptação. Yara, essa dica é válida somente pra você, pro seu canal, pro seu trabalho? Não. Ela é válida pra todos os outros canais das outras youtubers também. Que você segue, que você faz, que você vê que tem um modelinho lá que você quer fazer, porém não sabe como fazer. Mas, às vezes, é só esse pequeno detalhe dessa adaptação. Aqui, ó, tá vendo? É aquela sandalinha Simone, né? Em outras cores, em outras combinações de cores, com o calcanharzinho fechado. Mas eu quero fazer esse calcanhar aberto. Você vai lá e faz essa adaptação pra adaptar ela pra calcanhar aberto. Entendeu? Aqui no meu perfil de trabalho, tem alguns modelos que já estão no pezinho dos bebês. É onde você pode olhar e ter uma base de como ficaria também o sapatinho no pé do bebê. Porque muitas vezes você fica com dúvidas, né? De como o sapatinho ficaria no pé do bebê. Então, aqui tem alguns modelos que você consegue olhar e ter essa noção de como ficaria no pezinho do bebê certos modelos de sapatinho. Tá bom? Aqui, ó. Aquele modelo lá que eu falei pra você. Que é o modelo, ó, a sandalinha Simone. E aqui ela tá em outra cor. Que é a cor que eu gravei lá no canal. Sandalinha Simone. Que você pode tá fazendo com o calcanhar Rafaela. Entendeu? Então, é isso, meninas. Ó. Aqui tem muitos, muitos sapatinhos. E aqui também, ó. Em cima, no meu perfil, tem esses destaques aqui. Tá vendo? Esses destaques aqui são onde eu separei pra mostrar pras minhas clientes as coisas do meu perfil de venda. Aqui nessa parte que tá escrito bebês. Você pode ter certeza que é os bebês com os sapatinhos. Carrega? Olha lá, ó. É chinelinho. Né? Aqui são os bebês com os sapatinhos no pés de foto de clientes que eu recebi. Olha só. Olha lá, ó. A pagarta Thaís. Os chuteirinhas. Né? Olha lá. Os adidas. As botinhas. Sapatinhos de customizar. E aí vai que tem vários modelinhos que eu já fiz. E fotos que eu recebi de minhas clientes com os sapatinhos nos pés. Entendeu? Utilizando os sapatinhos. E aí você pode vir aqui e ter essa curiosidade de olhar. Então, meninas. Espero que tenha ajudado vocês na dicas. E eu vou deixar aqui um aviso muito importante. Meninas. Eu não importo que vocês utilizem as minhas fotos. Tá? Pra vocês mostrar o modelo pra cliente de vocês. Eu não importo. Só que um detalhe. Por favor, não apague o meu logo das fotos. Eu já vi vários perfis. Né? As meninas também que verem. Pode estar me mandando. Que eu vou estar entrando em contato com essas pessoas. Para com que elas removam a minha foto sem a minha logo. Tem gente que tem a capacidade de apagar a logo aqui. Colocar a logo dela em cima. Né? E postar o trabalho como se fosse dela. Às vezes apaga até o meu nome aqui da etiqueta. Aqui. E posta lá no perfil dela. Sinceramente, eu acho isso uma falta de respeito com a artesã que tá ensinando vocês. Acho isso uma falta de respeito com a artesã que produziu o trabalho. Porque eu não faria isso com ninguém. Então, eu não gosto que... Não gostaria também que fizesse isso comigo. De apagar o meu nome. Eu acho isso uma falta de respeito. Uma falta de consideração com o trabalho do próximo. Tá? Então, meninas. Eu peço encaricidamente. Que quando vocês verem foto de meu trabalho. Apagado a minha logo. Vocês me mandam print. Me mandam foto. Que eu vou entrar em contato com a pessoa. E vou pedir para ela pagar. E eu peço assim. Que não seja só o meu também, sapatinho. De outras artesãs que vocês conhecem. De outras youtubers que vocês conhecem. Das amigas de vocês. Gente, tem cliente para todo mundo. E outra coisa. Eu penso o seguinte. Se você posta uma foto dessa. Posta uma foto dessa aqui. Fazendo propaganda desse sapatinho aqui. A sua cliente quer receber esse sapatinho aqui. Às vezes o seu trabalho. Chega a ser parecido. Mas não idêntico. Porque idêntico quem faz. É só a própria artesã. Você pode seguir a mesma receita que eu ensino. Mas idêntico, idêntico. Não vai ficar. Vai ficar parecido. É o que eu sempre digo para minha cliente. Quando elas mandam foto de outras artesãs. Eu falo. Olha. Igual, igual não vai ficar. Porque é igual quem faz é só a artesã. Dona desse trabalho. Eu posso fazer parecido. Porque cada artesã tem uma forma de trabalho. Cada artesã tem uma forma de trabalhar. E é com isso que faz o diferencial dela. Exemplo. Você posta essa foto. Apaga a minha logo. Coloca a sua. E aí a sua cliente recebe. Uma foto. Um trabalho. Que não é igual. Igual isso aqui. Você acha que ela vai ficar contente? Ou não? Então, gente. É isso, tá? Querem usar minhas fotos? Usem minhas fotos como referência. Mas, por favor. Não apaga o meu nome delas. Tá bom? Um beijo. Fiquem todas com Deus. Deixe aqui nos comentários se você gostou ou não dessa dica. E beijo, beijos. Até mais. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.